Música Boas mundos do Youtube, eu estou da Costa e sejam bem vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje estou aqui para apresentar para vocês o quê? Os 5 melhores sítios para vocês visitarem este ano no Natal Várias aldeias com várias procurações, atrações, tudo para quem é criança e para quem é adulto Que vai gostar imenso deste conteúdo e deste vídeo e destes locais, ok? Estou-se a perguntar o porquê de eu também estar com o gorro, ok malta? Bom, para entrar no mundo de Natal, ok? Estamos na época natalícia Nada melhor que um gorrozinho aqui para celebrar com vocês Ah, espetáculo! Ah, espero que tenham gostado de vídeo, até já! Música 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I want to win you a man I want to win you a man I want to win you a man You're the fire of my heart I want to win you a man I want to win you a man I want to win you a man I want to win you a man